Abertura Quero parabenizar o grande percussionista Marco Bosco Pela sua contribuição e divulgação da música instrumental brasileira Eu conheci esse cara fantástico no início dos anos 80 Em um movimento maravilhoso da música paulista, da música paulistana Porque esse movimento aconteceu na cidade de São Paulo Daí surgiram vários músicos, jovens músicos Eu tocava com Nico Assunção e Marco tocava no grupo Acaru Um grupo muito bom E eu fico feliz de participar dos 40 anos de trabalho Desse músico fantástico, percussionista maravilhoso Eu toquei uma faixa do seu disco Tocando esse instrumento aqui que eu adoro Que é o pífano O disco se chama Marco Bosco 40 e Manos Fantástico Parabéns e muito obrigado Marcão Tocando esse instrumento aqui que eu adoro